Música Essencial para empresas de todos os segmentos, ter um suporte em TI que garanta melhorias nas operações, pode melhorar, e muito, os resultados do seu negócio. Toda empresa precisa de apoio tecnológico, e nesse sentido, ter um serviço de suporte em TI garante que as operações diárias de um negócio sejam bem desenvolvidas. Marcos e outros três sócios montaram essa empresa em Vitória, no Espírito Santo, em 1994. Desde então, a empresa só cresce. A gente começou com o IBM, e aí a gente sempre teve o foco de vender a parte de servidores e sistemas de armazenamento e backup. Sempre fomos muito especialistas nisso. E como éramos três, quatro sócios muito técnicos, os clientes começaram a nos procurar por causa da marca IBM. E uns 10, 12 anos depois, apareceu a Dell. A Dell nos convidou para fazer parte da rede de canais deles. E quando a gente virou parte da rede de canais da Dell, o número de clientes explodiu, porque o sistema de compras da Dell é diferenciado. Então, o cliente ligava para a Dell, a Dell nos indicava esse cliente. Então, a gente começou de 80 clientes, passamos para 200, de 200 para 400, e aquilo foi tomando uma proporção muito grande. Seja para atualizar o software, resolver problemas, ou atuar com um banco de dados. Os especialistas em TI estão sempre sendo solicitados para melhorar operações e até mesmo estruturar uma empresa. Normalmente a gente organiza, começa com uma consultoria, a gente vai levantar todos os aspectos técnicos, as necessidades. E aí, normalmente, a gente é contratado para dar esse tipo de aconselhamento. Como eu melhoro a minha infraestrutura? Mediante a compra de um novo aplicativo, mediante a melhora do que o cliente já tem, eu preciso de melhorar a performance dos meus aplicativos. Aí nos chamam, ou preciso melhorar a segurança dos meus dados. Ou para prevenir um ataque, ou para prevenir um erro dentro de casa, da perda de um dado, a gente é sempre chamado em alguma situação dessas. A gente não tem só a Dell, nós temos a VM com virtualização, a Quest com segurança de dados, a SonicWall com o Firewall e segurança também. Então, a ArcServe é com o software de backup. Então, a gente empacota uma grande solução para o cliente ter o que a gente chama de one-stop-shop. Um lugar só onde ele encontra todas as soluções. Eu acho que o futuro, a gente repete muito aqui, que o futuro é híbrido. Um pedaço dentro de casa, um pedaço na nuvem. Eu acho que o desafio é mostrar isso para os clientes. A computação em nuvem vive um momento de alta procura por empresas em todo o mundo. E no Brasil, essa tendência não é diferente. Mas lembre-se, é importante uma consultoria de análise dos seus dados antes de contratar esses serviços. Hoje no mercado, nós temos basicamente quatro tipos de nuvens disponíveis. Temos a nuvem pública, que é a mais conhecida pelo mercado, então Gmail, Google Drive. Isso se chama nuvem pública, que todo mundo tem acesso, é compartilhado e é praticamente gratuita. Então, não tem responsabilidade nossa ou do próprio cliente de adquirir algum produto. Tem a nuvem privada. A nuvem privada, ela necessariamente não precisa ficar dentro do data center do cliente. Pode ficar em qualquer data center. Desde que ele faça aquisição dos equipamentos. Então, ele vai comprar toda a estrutura. E ele pode ter internamente dentro da estrutura dele da empresa ou num data center específico para armazenar aquele conteúdo dele. E vai ser somente de uso dele, da empresa. Nós temos a nuvem compartilhada, que é hoje no mercado comumente usada pela Microsoft e pela AWS, que é uma nuvem controlada. Então, cada empresa pode ir lá e pagar por um pedaço e utilizar aquele pedaço para ela, que se chama nuvem compartilhada. E temos a nuvem híbrida, como o Marcos Brum comentou, que é a minha empresa, eu ter um pedaço interno na minha cloud privada e um outro pedaço na minha cloud compartilhada. Então, vai ter um pedaço nos dois. E eu vou conseguir unir os melhores mundos, que é onde eu preciso de performance, entrega rápida, fica internamente. E onde eu preciso manter e arquivar por longo período e que seja um custo barato, eu mantenho na nuvem pública ou compartilhada, que eu consigo unir os dois cenários e fazer uma entrega para o meu cliente final muito melhor. E com o mundo cada vez mais automatizado, para se manter no mercado há mais de 25 anos, é preciso estar sempre se aperfeiçoando. Hoje, ela já atua em todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que busca sempre estar entre as melhores e mais qualificadas empresas. É por isso que o investimento no colaborador aqui é constante. Todo dia eles têm uma quantidade, uma carga horária que eles têm que fazer treinamento e a gente tem um backlog de treinamentos muito grande. A Braspe sempre teve voltada de ficar sempre trabalhando e fazendo o que é novo no mercado. Aquilo que realmente vai entregar diferencial para os nossos clientes. E como a gente é focado na parte de serviço, a gente precisa do conhecimento, nós precisamos do conhecimento para conseguir atingir esses objetivos. O clima de trabalho aqui é bem descontraído. Os diretores acreditam que assim seus colaboradores podem dar o seu melhor. E a valorização é tanta que o Jefferson, que entrou há 18 anos como funcionário júnior, hoje é sócio da empresa. Eu treino na Braspe como funcionário, hoje eu sou sócio, diretor, e foi praticamente minha primeira empresa que eu trabalhei. Eu fiz estágio antes e desde então eu estou aqui na Braspe. Eu nem sei quanto tempo eu tenho de Braspe, mas é uma ótima empresa. E os sócios acabam virando amigos. E é aquela extensão da nossa casa, do nosso dia a dia. Então temos muita liberdade aqui dentro, damos muita liberdade para os nossos colaboradores. E gostamos de ser tratados não como diretor, como sócio. A gente é colega de trabalho. Então eu mesmo aqui dentro não me vejo como diretor quando tenho que ficar mandando ninguém. Acho que todo mundo trabalha igual e todo mundo tem responsabilidade. E eu acho que essa é a cara da Braspe. Todo mundo aqui dentro é igual e todo mundo compartilha o mesmo espaço. Não tem salinha de um ou de outro. Todo mundo está junto, divide cadeira, divide mesa. Eu acho que essa é a cara da Braspe.